Embaixo ali, botar Pra mim de ficar longe dos trigens Nasci no 6 mano King normal To 6 também To 3 Cara eu posso ir pegar o cubo já O cubo ta no Ele ta indo É eu acho que o pinhead viu Sim sim Ta descendo Ta quebrando o salão Tem o trigem cavalo Escava ali cima na forca Ta todo o trigem corrupto Ele não foi no cubo mano Eu não sei se ele com medo To indo pro cubo ta Vou pegar o gen do 4 Ta comigo no salão Vai puxar pra onde? Salão ainda? Ele vai virar em mim no 4 No 4? Eu to no cubo ta no 1 Corrente em mim errou Eu vou fazer o cubo lá no 3 mano Eu vou tentar pegar no meio do mapa Aqui vou ta Não tem que foder É... Eu acho que ele tem erubixão ta Não tenho certeza Mas ele chutou meu gen Ta muito pouco avançado Ele tem que foder ali? Ta no meio da rua Ta no meio da rua Corrente ta subindo no meio Vou pegar o coste de novo Não pode ir a dom rosa né? Não Cara eu preciso fazer esse cubo mano Eu to indo pra um fazer o cubo Ele ta no salão Eu tenho que fazer longe dele essa porra Pode fazer Pode fazer Ta no salão comigo ta Ta eu vou fazer no 3 aqui Fazendo Eu tp em mim no 1 aqui Ta 4 né? Pode passar eu ta em cima Fechou O 7 ta 60 Se ele for subir aqui tu fala O 7 ta 60? Ok Vou dar lit e correr em direção ao salão ta? Ta fechou Ahn aparentemente ta comitando Ta comitando Fechou Fechou Ta comitando em mim no salão ainda Oi Stanley eu vou pegar de novo o vault de trás aqui ta? De cima Pega Pega o tampo Nossa eu estoquei Você consegue me tankar? Eu vou passar pela porta agora Pela porta aqui Pega o cubo Humm acho que não da né? Você passa aqui comigo? Eu acho que você passa você cabe eu acho ou não Calma da volta Nossa jogou muito velho valeu Ele atravessou ele atravessou Corrente atravessa Eu vou pegar a palite mero daqui do fundo E o base é aqui ta? Ok ok Eu vou fazer o cubo na chefe Caralho mano Ok Era o que tinha no salão Vai me pegar Talvez eu vá de base ta? Se não ele tem BT né? Tá eu fiz o cubo já e eu vou forçar o trevinho aqui Ahn Não vou de base Tô indo pro trigem Tô indo pro trigem Vai me enganchar na frente da forca Ah então vou passar o vazio Ta é agora a chase tem que ser muito longe daqui mano Ah tem gen na forca Tem gen 9 ou? Sim Tem gen no 8 No lado de dentro aqui da zone Aham No fundo do 9 forca Ele ta aproximando Ok ok É um trigem muito forte ta? Ele ta... Ele não vai me comentar eu acho Eu acho que ele vem Ele ta me comentando Vem pro save o Stunner? Ok Ele ta aqui Quebrou a palha Deixa eu passar o vazio Eu acho que ele volta O Stunner salva eu meto meu pé pro salão mano Ele errou a corrente Eu to descendo por um Não sei se ele ta comigo ainda E volta Eu posso resetar aqui no salão também Sei Ahn Ele vai tirar em algum? Eu não sei Não tenho cuidado Me reseta aqui atrás o Stunner Aqui atrás O cubo ta no trigem mano Ele ta... Ok Ele ta na main build Embaixo também Ele ta com uma corrente lá em cima velho Eu escutei Eu vou começar a forçar o 8 Vocês conseguem pegar o cubo? Ta ele não achou o reset Ele ta no salão Eu posso pegar Eu posso pegar Eu posso pegar É que você ta no... Você já tem gancho né Eu vou pegar eu pego Tu pega? Fechou Ele pulou pra rua tá Ele me viu na rua Eu ta vendo em mim se pô Tu pega né Fennel Tu pega né Fennel Não pode ir Eu to aqui no quarto Eu vou fazer o cubo na check Eu vou pegar o gen do 8 Perfeito Tá Trigem cabuloso Eu acho que ele volta Ele voltou Ta em check Acho melhor fazer o gen no salão Eu to fazendo já Relaxa Não não Fazer o cubo no salão Ah ok Eu to vazando Eu vou pegar o 8 Chutou o gen do 8 Chutou o 8 Tá vai lá no cantinho no salão fazer então Tem pallet aqui Tem pallet no 1 Vou ficar aqui no 1 e faço Ele vai me ver check Quebra quarto eu vou dar volta Vou pegar o gen do 8 tá Lá no fundo do 9 tem um kit cheio Eu to comitou Tá vou sair daqui Ele te comitou Comitou Tá dando as golpes É só o trejinho velho Sim Eu to preso aqui no 8 Você ta fazendo o 8 ou 9 Nenhum O caveira ta no gen Eu saio eu saio eu saio eu saio 37 Ele ta te comitando Comitou 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 Tá ele ta comitando Fechou fechou Voltou forca Voltou forca Voltou Vou pegar o 8 pro caveira Ele tenta pegar o 8 no mínimo Não Ele tenta pegar o 8 no mínimo Tamo fazendo 8 em dupla aqui Tem velho Vai tentar acertar corrente Vai descer forca Virou 8 aqui virou 8 Tá agora nós tem boom totem mano Tamo muito safe Vai pegar hit em mim aqui tá Eu to foca aqui só pra encher o saco Ahn ta comitando em Voltou 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 Forca Hum Não não Ele voltou pro caveira Pode forçar o perca Eu tenho a paz aqui Eu to Eu vou pegar o gen insta Você ta informe se ele voltar caveira Eu dou eu dou eu dou Aviso aviso Nice caveira Acho que ele give o caveira agora tá Mas ele vai quebrar a pallet Quebrou a pallet Vai tentar corrente aqui em nós Ta 10 o gen ta Ta 20 na verdade Ahn forca 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 Vai chutar 8 eu acho na real Chutou 8 Deve ir dentro do mato aqui Ele não mexa nunca Se ele mexa tem um overcome like break Tá indo forca agora Stanley Forca É Tá 25 a gen Pega insta Cara eu vou Pega hit em mim aqui Eu vou passar pro nave aqui Tamo duplo aqui Eu vou pegar o nave Passo passo Se ele vinha eu tenho isso Oi Stanley você pega o cubo Ta comentando em mim só um Ta comentando? A gente põe oxigênio antes de começar o main event? Give up give up 3 gen Ta pega o cubo Stanley Pega Ta Bom ta Vou dar só um pré livre foda aqui mano Na real Stanley Ele vai pegar hit em mim Vai pegar hit em mim no meio da rua Vai pegar hit em mim no meio da rua Não é fazer o cubo? Pode fazer pode fazer pode fazer Não conseguiu hit Não conseguiu hit Comitou 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 Ahn talvez volta Talvez volta talvez volta Voltou 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 Foi 8 foi 8 Tô resetando na ponta Ele chutou o gen do 8 Eu vou pegar a forca ta Ele não sabe que eu to aqui Ele ta forca Ele chutou a forca Chutou a forca Fechou Eu pego a forca insta ta Ele vai me pressionar Eu to vazando Ahn ta na cheque comigo Aham Errou a corrente 50 Eu volte Ah ele não sabe do caveira Ele não sabe do caveira Não sabe Dropei cheque ta Ta Ahn Perdi visão Ele foi pro 8 Fundo Corrente em mim errou Ta quanto ai caveira No 9? 70 Vai chutar 8 Vai chutar 8 Vou pegar a forca de novo Pra encher o saco Ta no 9 Ta no 9 Não não virou no feno Virou no feno Cliquei no gen do 8 Cliquei no gen do 8 Ta no 9 9 Tô fazendo 8 Ta 60 Temo dupla aqui caveira Aham Quem é a Adrena? Eu sou a Adrena Eu sou a Adrena Eu sou a Adrena Ok, ok Quebrou a palha Dá pra poupar? Dá pra poupar? Cara Dá pra poupar mano Eu tenho a Adrena Feno Sim, 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 sim Mas eu tenho a Adrena Ele foi em tu, Feno Espera o hit pra poupar? Ele vai querer pegar o hit Ele vai pegar o hit Eu vou esperar se você tomar o hit Tá? Oh, não esquece Eu pop, eu pop, pode portão Portão, 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 portão Eu vou me bater, tá? Acho que é maldade no ED Isso aí Eu tenho o percam no lock break Tu tá sumi aqui Eu vou pegar o cubo Eu já tenho o gancho Tá me comentando Tô indo abrir o do 3 já, tô Eu tô vendo se eu acho que tô E ele me perdeu no lock break Me achou, me achou Me achou, já tenho o gancho Feno, consegue 3? Eu vou... 3 ele já tá abrindo? Tô, tô Tomei no ED Tá abrindo 3 No ED, não tá Eu acho que não dá bom, hein Me pegou direto, velho Tá Vou tentar chegar 3 Vai me pôr do lado da check Do lado da check O ED tá no 8 Consegue dar W3, Feno? Acho que você chega no W3, mano Tô parrendo muito Eu tenho o lock break Talvez ele te viu, tá Tá indo pro no ED Não, não, pode ir Feno, pode ir Ele não te viu Sobre, sobre, sobre 3 escape Nice, velho Face camp, face camp Face camp, aham GG Nice, mano 3 fresh Guys, como é que foi o resultado? 3 rook e uma kill 3 rook e uma kill Nossa, carai Vocês foram incríveis, mano Que essência Caralho, velho Caralho Nossa Eu vi aquele 3D ali Veio memórias, velho Graças a Deus Cara, inacreditável Tipo, a minha página do Google Tá muito lenta pra carregar O DBD lento, tá ligado? Eu ouvindo vocês roubou Mas joguei com o cafulho 20 de ping Inacreditável Cara, esses dias minha net ficou toda cagada assim A play é a seguinte Se eu não achar o Cubo Eu acho o serve Um dos dois spawn eu acho Ah, você spawnou 9 Ih Aqui eu lembro de spawn É, Cubo tinha spawnado um 3 Não, no caso ali ó Pra lá Tinha falado Pra lá, tinha falado Tinha spawnado aquela vez Isso Tanto pra lá, quanto pra lá São os dois spawns do Cubo que tinha dado Uma vez É aqui ó Nice pra caralho Perfeito Obviamente não tem o 3G né Obviamente não tem o 3G né Caralho, jogou muito velho Nice caralho Boa meu mano Eu posso gritar esse Cubo se ele bobear Não vai bobear mais Tem uma peça do engenho Literalmente Alguém vai ter que passar pra você Agora é o Cubo Soltou o gen Soltou o gen Ah, não consegui pegar Tá todo mundo Sabe a gente tá todo mundo Duas pessoas nesse gen E uma pessoa main Uma pessoa main vai super safe Tá, dois desestrancados Só aceitar uma troca Não poupa nem o gen Ou o estrago Nem foi tanto Eles vão começar o gen Agora Você pode estacionar aí Tranquilamente Se tiver um double save Você pode trocar o gancho Que é worth Mas eu acho É solo isso aí? Tá bom, tá bom Ah, troca Antes que venha um segundo Eu não consigo nem Isso aí Fechar ele no main Tá safe demais Tu vai ter de novo Ou você dá um puder de main switch Ou você dá um puder de main switch Você pode fazer a mesma coisa Não é que cara tá É lá em cima É ali que ela é em cima Tá, o mano machucado veio pra cá né Perto aqui Caralho Caralho Mais um pudinho pra fora Perfeito Me com esse gancho senhores Um a zero pra nós Agora é 4k Agora 3, 2, 1 E o meu foi 3, 2, 2 3, 2, 2 Só vai, mano Agora em busca A Zarina deve tá no 7, 4 Machucado Pra lá né Aham Não sei se essa chase da main é interessante Não Por que eu tô expulsando alguém dali E aí Imi Caralho 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 Calma Não vai dar mas Se escondeu bonitinho Se eu gostei o que eu acelasse aqui Não vai dar É é só largar a Ania tá pra lá será que não tem alguém mais fácil por aqui não está ali a zarina? ou é uma fenda? a planta aqui ah Fica da puta Nice Eu acho que isso é mais um Será a caixa d'água É, e aí tu pode tentar fechar o, sei lá Talvez o gen da main ou da forca Não tô conseguindo disputar esse gen da main Também já foi Já foi Talvez o Fundo do Novis consiga fechar Yes Fecharam já Fechou, perfeito Então dá pra dar uma estacionada aqui, tranquilo Se por um acaso a Nia vier pro double save Então morre no gancho Zero, dois, dois, zero Perfeito Não é camara Deve estar só ganhando tempo É, eu acho que ele tá chegando pra os dois fazer os dois genes Meu Deus Não, isso que eu falei Eles estão os dois nos genes pra fazer isso Só garante aí a kill dela Vai pegar já E pra ela vir solo Uma pessoa encarar o gen O gen do 9 deve sair Fresh mag Ah, vai ser os dois gen Sim Já entrancou por causa do Do bagulho A mag é fresh Mas eu posso tentar ir lá Onde a mag pode estar neste momento O que é que é o gen Talvez pra eu levantar o cara? Ah, ele levantou. Sim. Se eu for brigado aí no cara, né, velho? Levantou o outro maluco. Achei. O que é isso? Eu preciso colocar lá no fome bro, 7. 9 ganchos, caralho. É. Well played, meu mano. Well played. Quer dizer, eles podem tentar alguma coisa, né? Deliverance já foi. Cuidado com o Kobe, tá? Isso é Kobe, são 10 segundos de... de beta. Safe. Aulas. De cabeça de prego. De, meu mano. Ah, olha só. Ah, tu pegou 3, desculpa, velho. Muito bem. Sim, velho. 2 na maior pura cagada. Eu nem sei que botão que aparta pra pegar o cubo do chão, velho. O cara pegou 3 numa partida. Cara, bom. Alt F10. Aí, Vandy, se bugar de novo, você tem que mandar. É, Vandy, então. Bom jogo. Oh, não. É um cara ali? É, não. É, eu vi um cara atrás da pedra. Uma zarinha. É, mania. Tá legal na partida do cafulho. Tá legal nessa também? Ok. Nice. Fá caralho. Ah, esses jeans abriram? Cara, eu vou fazer esse negócio aqui mesmo. Esses jeans acabaram de abrir e tentar parar o jean da man. Eles encostaram, esses jeans? Esses jeans iram de novo. Vai demorar muito pra levantar. Ai, é foda. Vou fazer o gancho. Tá, eu soltei o teclado aqui. Tá, tem um cara aqui. Outro cara, na teoria, devia estar para a Savania. Tá, tem um cara aqui. Tá, eu já volto se eu tentar jogar uma machada aqui. Não. Eu já li na era Deadly na partida do Cafulho, então acho que eles perderam o Deadly aqui. Vai virar para matar a Nia agora. Tá, eu já volto. E agora é toda a joga para matar a Zayn. E eles resetaram ela no personal launch. A Zayn não era medkit? Não, não. Não reparei. Reset? Não reparei. 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 Tá tudo ligado, ó. O que eu vejo? Agora nem é possível fechar, não dá de mensagem Eu não posso perder o 3G lá, mas eu jogo para forçar esse jogo e eu acho a Nina Mas eu vou tirar ela do jogo depois, se é esse que vai esse hook aqui é inteligente Deixa eu tirar a fang, eu vou comitar a fang, fazer a Nina jogar Esse A2 é muito forte Que isso, mano Ok Ele pegou estrago, ok? É, eles trocaram estrago pelo jeito Aham Ele vai salvar de qualquer jeito, eu só vou fazer o hook da fang Eles não jogariam pelo escape da Zarina já? A Zarina é a Death Hook Death Hook e o 2G em up eu acho que a gente busca Foda-se Vou priorizar o Suck Fresh É isso Será que eles pegam o main de volta? Resetou AAA I%$%%%%%&%%&%$%0 U$%? Não nasci ontem não, pai Ai, que Adam bom Meu Deus Eu falo, mano, esse Adam é retardado Olha que coroa ele tá longe Cara, tipo, se demorar muito eu mato esse cara e arrisco o escape Mas é, sei lá, 11, 10 gancho, 2 gengap É, 10 gancho, 2 gengap, eu posso fazer as contas aqui de boa Ah, mas o bleedout dá pontuação full, né? Então não tem porque eu pegar o cara Ah, mas ele... É, o corpo desceu aqui, ele tá aqui Onde exatamente, eu não sei, mas ele tá aqui Salve? Não derrubando Ah, não pegou o hit Ah, Christoph Quem tem menos gancho? A Feng, né? Ah, o Bruno é a Mag Tem que ligar com a trunce E um 2x0 agora é tudo que nós precisamos Carai, Fenon Que isso, hein, meu, mano Tá no check? Eu tô no 6, mano Corrupt check Gen do 6 aberto Corrupt 1 Um fundo, um fundo e check Ele já startou? Já Tá vindo aqui, eu tô aqui Vou tentar sprintar pro 9 Ah, corri pro 9 já Gênio Tá com o Caveira no 6, mano Ok, ok Cê vai puxar a main, Caveira? Não Tô no 9, tá? Ah, tá É corrupt na main também Tô aí no 7, tô aí no 7 Tô fazendo um G aqui do 4x7 Tô fazendo um G aqui do 4x7 Se quiser pegar fundo, ninja Ok Tô pegando Cometou, Caveira? Tô aí no main Vou dar prelívio do 9, mano Dead zone total, vou descer pro 6, velho Peguei 8 fundo, 8 fundo Caveira, eu vou pegar contigo, mano Vem, tem info dela? Só tô escutando o canto, acho que tá na main Só tô escutando o canto, acho que tá na main Hum, não sei Peguei o C de volta Hum, tinha uma velha enxerga Ah, isso aqui, ia pegar o Cetano 50 Eu acho que eu popo, meu, gente Tá lá em 40, não sei se Uhum Tá aí, tá bom Ah, tá Ah, meu, gente não popo Vê se tem dead mans Tem não Ok Eu vou pegar a gen É, pega a gen C É, o número baixo Oitenta, oitenta, oito, oito fundo Fechou, o meu tá setenta Ah, não me comentou, não Só acertou o machado Que boa A gente só tem info do corrupt? Até agora? Hum, creio que sim Cheque Tá Você viu o Brutal, Caveira? Não Tem não, eu acho Ah, vou começar a ep-save, tá? Fechou, eu vou popar 6 e pegar 9 Tô no gen da check aqui Tapa o campano, Caveira? Uhum Não sei se ela é campana ou não Tem sprint, mas não sei não, se vamo ver, né? Popei 6, pegar 9 e isso Eu vou clicar no gen da 2-out, pra não resetar Campana com o machado levanta, ó Vai garantir o show, eu vou conversar até aqui Só da 2-out que eu acho que ela vai aí, ninja Tô no sprint, vem só Ficou no novo Ah, tá, vou posicionar, vou posicionar Não é isso, mano, só da sprint salvar Tá chutando gente, vem Salvei, salvei, salvei BT Vai longe Só não sei pra onde eu fico, porra, mano É, levou Tá Acertou você Não preciso tankar mais uma Tem check ainda, Caveira Tá, me acertou Foi no Caveira, foi no Caveira Aqui, pô, aqui, pô Pega o gen da 2-out, o ninja Não, pera Tá em você, Caveira? Hmm, não sei Me viu em 8-8-8, o fundo Ninja, tô no gen do 9, tá? Ok Eu tô aqui no 7 Ahn, ela tá me procurando Ela vai vir em mim no 7 É, foi no Caveira Só não sei por onde ela tá vindo Não, virou no ninja, virou no ninja Virei em mim no circo Droga Virou no gen do 9 aqui, sim Tem palite aí, ninja? Ahn O ninja, Caveira, você consegue levantar o ninja? Acho que ela vai cometer em mim, full Vai cometer em mim, full Ela chutou o vindo do Vand, aparentemente é pop, pelo que eu vi Ahn, levanta o ninja Só vai me reset, tá? Tô fazendo... Tem mais um gen no 1 aqui, tá? Tô safe aqui no gen Ahn, vai voltar a pegar o ninja Ahn, tá vindo, tá vindo Vai recarregar? Eu vou clicar no gen do 9 Ela vai pegar, ela vai pegar, ela vai pegar Vou resetar com o Stanley, mano Tem um gancho na 4-1 do 9 Caveira deu uma sabotada, ela tá indo 9 Só com um pé com motinha, eu acho Tô dando great aqui Creio que eu saio Aí eu saio, eu saio, eu saio Perfeito, perfeito Tô indo com você, Stanley Ah, o gen do 9 ficou 70, eu acho, tá? Acho que me guivou, tá? Pegou o machado, pegou o machado Tô indo lá pro 4 já Tô no 1 com o Stanley Tô no 1 com o Stanley Tô no 1 ok Mano, eu tô indo aí pra vocês me curarem Ô, calma aí, todo mundo aqui Eu tô no meio ainda Não, não atrapalhei com o 1 não Como assim? Não tem ninguém com a Hunter Se vir os 4 pum vai dar merda Não, 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 não Eu tô indo aí pra vocês me curarem Bora resetar a check, Caveira Deixa o Stanley terminar a solo Acho que ela tá indo 6, viu? Sem visão dela Talvez ela lá vem a check Cara, eu vou comentar isso aqui que vai garantir, viu? Tá aí no check, check, check Atrás Tô chegando no 9, ela foi check, né? Check é sua, Caveira Tô pegando gen 9, tem caixa ainda Tava girar raninha aqui Tamo aí no 9 Tá quanto 9? Ahn... 40, 40 Caixa, caixa Ah, bora pegar lá com o ninja, mano Já, já acaba Me dá aí ninja, eu volto Ahn... É um ninja demais, mano Tá lupando que nem zedem, mano Na check aí, mano Tem, é a Adrena? É, eu que sou a Adrena Ah, tá, ok, ok Portão... Pega o portão lá, 8 Já ou o Stanley? Aproveita a Adrena Eu sei, eu sei, eu sei Bora resetar a ninja Não é out Não é out Tá lupando aqui no norte É... Eu sei que no portão Ah, Caveira cai Então vou ficar aqui Outro portão é onde? Alguém viu? É um? Quatro? É quatro Vou lá pro portão então Possivelmente ela vai olhar esse 8 aí, né? Pra achar alguém Vou ficar safe aqui no... Ela te derrubou... Ela te derrubou no machado, Caveira? Aham Não, não pode, não é? Acho que não é out não Ah, tá Acabou a noi Acabou a noi Tá lendo, não tô vendo ela atravessando ainda Tô abrendo aqui Lulabai, Lulabai Ficando perto... Tá lendo, tá lendo, tá lendo Tá lendo, tá lendo Tá lendo, tá lendo Eu posso pegar o portão se você conseguir tirar daí Tô indo lá pro outro Acho que é melhor você ficar safe no 4, Ninja Safe pra sair lá? Tá É... O outro portão é... O outro portão é quatro Ela tá indo quatro, ela vai indo quatro, Vandy Sim, sim Ah, eu não peguei o portão não Não vejo ela Ah, voltou oito, voltou oito Voltou oito de novo, ok Vou pegar o portão do quatro agora Tô abrindo Tô abrindo Tô aqui com o Vandy Possivelmente eu caio aqui, ó Possivelmente eu caio aqui, ó Vamos escapar, a Hatch vai spawnar no teu pé Caramba, aquele Sabotas foi monstro em Caveira Ronin G-Max Trabissima vall Paula É caldo Cabella Vou girar roninha... Tник cristal ivering EVP